Terminamos Younger, é uma série que eu fiquei muito feliz de ter acompanhado durante todo esse tempo. Por que estou emocionado? Não sei. A minha voz está embargada sim, porque eu estou um pouco triste ainda com isso, na verdade emocionado. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o All Pop Stuff, e hoje eu estou aqui para finalizar esse processo que a gente fez episódio por episódio a partir dessa temporada que a gente começou lá em 2019, para falar de Younger, que é uma série que começou na TV Land, atualmente teve essa exibição na sétima temporada no Paramount Plus, e é uma série que fez parte da história do All Pop Stuff, eu digo porque a gente sempre comentou sobre ela, desde a época que saiu a primeiro anúncio, que tudo era muito focado na Hillary Duff, porque a gente conhecia muito pouco o resto do elenco, e lá desde 2014, porque a série começou a produção em 2013, fizeram o piloto, aprovaram em 2014, em 2015 estreou, então lá desde 2014 a gente está comentando sobre a série. Então são sete anos que a gente mantém na história do All Pop Stuff assim em Younger, e eu tenho muita felicidade de ser um dos poucos canais, eu acho, aqui do YouTube Brasil, que fala sobre Younger, e a gente na verdade fala numa versão mais resumos e comentários, porque realmente a gente quer resumir tudo o que foi visto episódio por episódio, ou no caso da primeira que é da temporada, um resumão mais completo. Eu fico muito feliz de ter participado desse processo de acompanhar, obviamente a gente se sente parte de um grupo de pessoas que gosta de acompanhar, né, e muitas vezes me vem essa pergunta de por que eu falo sobre uma série que tão pouca gente assiste, que eu poderia falar séries que me dão mais visualização aqui no YouTube, mas eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco com identificação, né, e Younger é uma série que eu venho acompanhando e eu venho me identificando com a série cada vez mais, com os personagens, com o elenco. O bom de eu acho que de acompanhar a série por tanto tempo é que a gente consegue identificar os erros, né, no caso de produção, que a gente vê que eles tentaram ajustar, que ainda futuramente talvez o Darren estar em outros projetos precisa ir além também, mas eu acho que falei já um pouco demais, e eu vou agora começar a falar sobre esse episódio final, que, como eu tinha comentado, ele teve uma duração maior, ele teve quase 50 minutos, então já é algo a mais, né, porque nós temos basicamente um episódio duplo, mas vamos lá e começamos com a continuação do episódio anterior, no caso, que tínhamos Liza e Charles se encontrando ali no aeroporto, eles passam a noite juntos, e ali entre o momento deles e da relação, eles percebem algumas coisas que talvez incomodem um ao outro ainda, principalmente o Charles, que o Charles, gente, como eu já disse, ele é chato, né, putz, eu acho que depois desses sete anos acompanhando todo o conteúdo da série, a gente percebe que o Charles é um chato, eu acho que na verdade o Darren Star, ele trabalha muito com isso dentro das suas narrativas, e tem um personagem masculino que é chato, né, que é Hans Inza, e ele traz isso dentro da história do Charles e Liza, e no caso, o Charles, ele faz toda uma questão de conversar com a Liza sobre o relacionamento deles, e que agora o relacionamento tem que dar certo, no sentido que não pode ter mais mentiras, até ele descobrir algo que a Liza fez mais pra frente do episódio, que no caso, a Liza inscreveu o The Miseducation of Hurricane no Iado, que é tipo um concurso de autores, novos autores, né, que eles passam tipo uma colônia de férias, escrevendo e desenvolvendo melhor seus textos pra lançar, e maior parte desses autores que participam depois viram grandes bestsellers. Ela fez isso escondido do Charles, e na verdade, ela não sabia o que ia acontecer, mas ele foi selecionado, e isso faz com que ela conte pra ele a situação, e na verdade, cria o questionamento na cabeça dele pra ela, se ele não tivesse passado, ela teria contado algo, e isso dá uma balançada na relação. Mas isso assim, ó, gente, eu já fiz o início, meio, quase fim do episódio, então já fiz um resumo aí, na relação Charles e Liza nesse episódio final. Já digo pra vocês que eles não terminam juntos, e eu digo pra vocês também, que bom que eu não queria que eles terminassem juntos, de verdade. Nos episódios anteriores, a gente viu que a Maggie e a Cass começaram a se relacionar de novo, começaram a conversar de novo, né, depois do problema que elas tiveram na universidade, e a Cass, na verdade, meio que aparentemente está interessada na Maggie. E isso faz com que as duas comecem a conversar um pouco mais, a Maggie meio que se irrita com ela, porque ela é um pouco indecisa, e também faz com que elas saiam pra jantar. E após o jantar, a Maggie é surpreendida pela Cass, na estação da metrô, quando a Cass meio que vai atrás dela, a Maggie sai do vagão de trem, e elas se beijam, e olha, foi um beijaço. E, na verdade, a Maggie falou algo anteriormente pra Cass que ela precisasse ser mais destemida, e ela usa isso como argumento pra poder beijar a Maggie, e isso também faz com que a Maggie, mais pro fim do episódio, se mostre apaixonada por ela. Como o Charles não foi viajar com a Queen, ele volta pro dia a dia dele na editora, e numa conversa ali entre Lauren, Kelsey e Liza, ele avisa que a festa que não ocorreria, dos 100 anos da Empirical, vai ter que acontecer, meio da última hora, e foi decisão do pessoal, dos investidores de Chicago. E isso fez com que a Lauren tenha que planejar uma festa grandiosa, porém, eu já digo que a festa ficou muito legal. Obviamente naquele estilão tradicional, mas ficou muito boa. Mas antes da festa, ainda tem detalhes sobre a incubadora fechar um acordo ou não com a Empirical. A Kelsey tá muito relutante a fechar com eles, porque ela tem esperança ainda que vai conseguir uma oportunidade melhor, um valor melhor, e no caso, ela tá ali meio que segurando o aplicativo pra tentar ver até que ponto ela consegue ir sem a Empirical e ou talvez seguir sozinha. A Zilla King, que apareceu no último episódio pra apresentar o livro dela dentro do evento da incubadora, vai numa reunião com o Redmond dentro da Empirical pra saber um pouco mais sobre essa ideia, sobre esse projeto, e ela tem muito interesse de lançar e seguir esse novo padrão de publicação, que não é, no caso, entregar o livro fechado, vai lá, publica um capítulo por semana, dentro do aplicativo pago, a autora tá ganhando, a editora tá ganhando, e o público se adapta a um novo formato de publicação. Inclusive, a ideia é muito boa, hein, Amazon? Não sei se vocês não vão querer lançar isso daí. É, dá pra... é uma mescla, digamos, de Wattpad com Kindle? Quem sabe? Eu, sinceramente, acharia uma ótima ideia. Mas, enquanto eles realmente não fecham um acordo nem com a Zillia, nem com a incubadora, a Kelsey vai dar uma volta com a Zillia pro Redmond conversar um pouquinho com a Liza e com o Charles, porque ele quer oferecer uma proposta pra eles, na verdade, fazer um convite, porque ele quer que a Liza e o Charles vão assistir a prévia de um musical que o namorado dele tá produzindo, e, na verdade, é uma prévia para investidores. A Liza e o Charles aceitam o convite, né, porque, afinal, não necessariamente eles seriam obrigados a investir, mas, ao chegar lá, eles descobrem que é um musical sobre impostores, né, pessoas que fizeram coisas erradas pra tentar tirar vantagem de outras pessoas. E, no caso, eles incluem a Liza Lott Miller como uma das personagens que tá ali no musical e ficou muito legal porque faz a relação da Sutton Foster, né, a atriz que faz a Liza com a vida do musical, que ela é uma atriz musical muito prestigiada, faz essa conexão da ficção com a vida real e isso é muito, muito legal. Só que, obviamente, dentro dos impostores que estão ali na história, a Liza não tem nada a ver, né, com ali as outras pessoas que estão na história. Obviamente que isso foi feito pra conseguir convencer o Charles a bancar a peça e também tirar ela do roteiro. Sobre as incertezas da incubadora ainda, a Liza resolve conversar com a Kelsey e deixar ela livre pra seguir sozinha afinal a Liza pretende de continuar com a Empirical. Nesse momento ela ainda estava com o Charles e eles não tinham terminado e isso fez com que a Kelsey e a Liza prestassem atenção como a narrativa delas ali dentro da editora, como o crescimento delas foi muito rico pras duas. Assim, é uma experiência muito boa e a gente percebe ali que aquela emoção que elas estão em cena certamente é uma emoção que surgiu muito no momento, apesar de ser algo que a gente sabe que pode ter sido ensaiado, mas são momentos finais, da série. No episódio passado, a Lauren reencontrou o seu ex-namorado que é o Max, então, o Max agora convidou ela pra tomar um café e ela na verdade sai correndo da festa pra encontrar com ele no hospital e lá ela descobre que ele está noivo, sim, noivo de um outro homem e ela descobre que na verdade ele se descobriu gay nesse período e na verdade isso meio que causa uma reação na Lauren um pouco inesperada que é usar a frase que o próprio Max disse que é o que a Lauren faria e ela na verdade sugere quem sabe eles não vivem um momento poliamoroso ali em que ela pode ser uma das pessoas da relação e eles topam aparentemente e mais pra frente ela gosta também de ressaltar que ela não só está numa relação poliamorosa como também é não monogâmica então ela não tem responsabilidade nenhuma em estar totalmente com eles a todo momento. Foi uma cena muito boa só confirma mais ainda o potencial da Lauren eu não vi a Lauren com tanto potencial na série na estrutura da série como teve essa temporada obviamente que ela acabava meio que deixada de lado por algumas questões que tínhamos outros coadjuvantes que precisavam sem ser desanarrativa e nessa temporada no caso principalmente a Miriam Shore que fazia a Diana não esteve presente totalmente só teve naquele episódio eu fico muito triste porque eu tinha esperanças que ela aparecesse nesse episódio e não apareceu mas como eu já disse anteriormente em outros vídeos a Lauren completa muito bem essa questão assim de mais uma visão meio absurda de algumas coisas que a Diana às vezes tinha e também traz toda a sua irreverência e é uma personagem assim ó que sinceramente se eu fosse o Darren Star e me perguntasse quem é o personagem que merece o spin-off é a Lauren de verdade não tem como não ser ela e falando em festa ainda temos a festa né que tá acontecendo a festa ali a Kelsey encontra o Rob e o Rob mostra uma proposta que chegou pra ele no e-mail que é realmente muito boa pra incubadora mas ela percebe que a proposta não só é ótima mas também tem uma porcentagenzinha ali que ele vai ganhar por ele ter feito contato com as outras empresas ela não curte nada disso e na verdade ela não só dá o fora nele como não aceita a proposta e ao retornar pro apartamento do Josh afinal ela tava saindo daquele apartamento modelo que o Rob conseguiu pra ela ela encontra a Claire e elas meio que conversam um pouco a Claire pede também desculpas por não ter falado antes sobre qual era o real problema do Rob e elas fazem as pazes mas aproveitando que eu tô falando dessa questão que ela volta pro apartamento do Josh a Claire vai embora e o Josh comenta com ela que agora ele é proprietário do prédio o proprietário do prédio é onde fica o estúdio da tatuagem e o apartamento que o Josh mora e tava vendendo o prédio porque ele tava se divorciando então ele precisava de dinheiro rápido o Josh foi lá viu suas economias viu as possibilidades fez uma proposta e ele conseguiu comprar um prédio sim um prédio com uma loja e quatro apartamentos e ali a Kelsey poderia ficar assim como a Lauren que já tava morando ali de qualquer forma achei uma narrativa meio nada a ver achei mas tipo aparentemente deu pra ver que o estúdio de tatuagem do Josh realmente deu bons lucros de acordo com o desenvolvimento das outras temporadas que a gente viu que o estúdio cresceu ele foi reconhecido por revistas e tudo mais então a gente vê que isso realmente trouxe um retorno financeiro pra ele mas ainda voltando pra festa eu tô fazendo conexões muito loucas nesse vídeo voltando pra festa depois do fim do relacionamento dela com o Rob ali no bar ela conversa um pouco com a Liza e fala sobre esses problemas que a incubadora tá tendo e ela resolve ir no palco da festa falar sobre a importância da Empirical na sua vida como fez ela crescer e como na verdade fez ela perceber que ela pode ir além que eu acho que isso é muito da Kelsey ela perceber que ela pode ir além e no caso dentro da estrutura da Empirical ela não tava mais sentindo a vontade nem vendo possibilidades apesar dela saber que teria o aporte financeiro ali pra incubadora ela não saberia se conseguiria trazer tudo que ela queria fazer com o projeto mas isso não impede dela receber uma proposta de uma empresa parceira que já apareceu em outras temporadas da série que é a Hello Sunshine a empresa que é da Reese Witherspoon na vida real na série a Reese nunca apareceu mas já foi citada algumas vezes a Hello Sunshine oferece ser uma das parceiras financeiras da incubadora mas o que faz com que Kelsey tenha que se mudar pra Los Angeles se vocês não lembram esse foi o primeiro plot que saiu pra sair um spin-off de Younger a Kelsey iria pra Los Angeles e lá faria alguma coisa que a gente não sabia ainda o que era que no caso era a incubadora mas com a questão de How I Met Your Father parece que tudo realmente já foi cancelado a ideia não vai dar sequência já falei que Charles e Liza não terminam porque eles não conseguem ser 100% sinceros uns com os outros pra ser bem sincero quem é que consegue ser 100% sincero com os outros às vezes né vamos falar a verdade toda relação independente se é um relacionamento amoroso familiar amizade muitas vezes uma mentirinha não é que ela não seja boa é que ela às vezes é necessária gente vamos ser realistas né o Charles eu acho que ele viaja é doido no caso o que acontece o Charles chama a Liza após o término deles e ela já com a certeza que seria demitida na verdade ele tá ali oficializando a ida dele pro Iado que é a colônia de férias desses pros autores e oficializando ela como editora-chefe da Empirical e na verdade ele disse pra ela que não vai ser talvez temporário porque se a carreira dele der certo como autor ela provavelmente vai dar continuidade ali nos trabalhos da editora e agora que eu já fiz esse resumo doido uma coisa aqui uma coisa ali vamos chegar na cena final né não sei se vocês lembram mas lá na primeira temporada Younger começa com a questão da Liza indo morar em Nova York e uma das cenas que são muito marcantes da série é ela conhecendo o Josh num bar e ele acreditando no caso que ela tem 26 anos e eles começam a conversar ali tudo numa questão que a Liza está com o sapato na mão tentando chamar a atenção do barman e essa cena se repete no fim do episódio então é um fechamento muito bonitinho que faz referência a toda a série né e também faz referência ao amor do Josh pela Liza que ele deixa claro pra ela que ele estará ali sempre por ela independente do que acontecer e a gente percebe que realmente isso aconteceu durante toda a série sempre existiu a divisão que é Team Josh Team Charles ou até como a própria Sutton Foster esquecendo de ressaltar durante toda a série que ela era Team Liza a Liza precisava se reerguer sozinha ela não precisava estar ali com outra pessoa e eu acho que isso é muito significativo a gente ver a série terminar sem um relacionamento romântico ali no caso dela com o Charles dela com o Josh mas terminar com boas relações faz muito referência a toda essa estrutura que a Liza e a própria Sutton Foster ressaltava muitas pessoas do elenco também ressaltavam isso que acreditavam que era um Team Liza mesmo que não era Josh que não era Charles e isso é muito legal assim ver como eles construíram essa narrativa e como eles finalizaram porque assim eu achei muito bonita a forma que eles finalizaram gostei muito da questão ali que eles reprisaram aquela cena que já é muito icônica da série mesmo foi muito legal mesmo assim chega a dar emocionadas enquanto tu assiste porque principalmente quando a gente tá aqui produzindo conteúdo a gente assiste às vezes mais uma vez os episódios por exemplo o episódio final eu vi três vezes porque tinha muita coisa e a gente fica preso a essa história e a toda essa narrativa mas é isso quem queria saber com quem Liza fica ela fica aparentemente sozinha mas mantém boas relações com o Josh e boas relações com o Charles mas ela tem a certeza que o Josh vai estar ali sempre por ela ah e antes de terminar vou falar um pouquinho sobre o que eu acho do que vai vir ocasionalmente com o fim da série tá saindo muita matéria é entrevista com o elenco individualmente é entrevista com o elenco mais de um é entrevista com o produtor é entrevista com o próprio Darren Star então existem inúmeras suposições o Darren Star agora tá envolvido com duas séries que é o Emily in Paris e com o revival do Sex and the City pro HBO Max aparentemente não teremos nada de Younger pelos próximos meses ou pelo próximo ano eu acho que Younger vai seguir uma narrativa muito parecida com o Sex and the City que vai ser terminou a série vamos deixar passar uns anos a gente retorna com o filme até isso foi uma das coisas que surgiu dentro de algumas entrevistas e realmente não poderia ser filmes sinceramente acho que dentro da história de Younger era realmente necessário terminar a série agora na sétima temporada a gente já tava passando por alguns momentos de repetições principalmente pela questão Charles, Liza Liza, Josh e já começaram a ficar chato e realmente a gente pôde ver nessa temporada que o Charles era o chato da relação entendeu ele que deu uma cagada com tudo porque será que não teria dado muito certo se ela tivesse ficado com o Josh lá desde mais do início né não que ela tenha ficado no fim da série mas eu acho que agora na verdade é um ótimo momento pra o elenco respirar o elenco ir em busca de novos projetos já tem vários ali que estão em outros projetos e também dá um tempo pro Daniel Star produzir essas coisas que ele tá fazendo e quem sabe mais pra frente trazer essas histórias de novo dentro de outro formato quem sabe né talvez filmes pra televisão mesmo dentro do próprio Paramount Plus porque não reuniões de elenco né até porque 2025 não tá tão longe assim dos 10 anos da série então vamos ver o que vai acontecer coisas que eu senti falta cara essa temporada falando tanto do Queen of Queens o livro da Dylan Park eu jurava que assim como o Marriage Vacation ganhou o livro como o Miss Education of Harry Kane ganhou o livro eu jurava que esse livro ia sair nem que fosse no digital pra manter tipo a ideia da incubadora sabe e não saiu nada tanto que nos últimos episódios tipo ela desapareceu a Dylan Park eu fiquei meio chateado com a situação que ela desapareceu ali mas quem sabe sei lá o que vai acontecer e dessa forma Terminamos Younger é uma série que como eu já disse anteriormente acompanhou muito tempo da vida do Pop Stuff como blog como canal do Youtube foi uma série que me ajudou a querer voltar a fazer vídeo em 2019 eu fiz toda uma maratona de vídeos da Younger de outros conteúdos também em 2020 eu tava começando o ano super bem dois vídeos por semana sempre tudo programadinho e veio a pandemia e me deixou assim quebrado sem vontade de fazer sem contar que eu comecei a receber alguns comentários ruins em vídeos antigos que hoje em dia talvez eu não concorde mais nem com a minha opinião e aquilo me machucou muito e eu não toda vez que eu pensava me vinha aquilo e eu não conseguia e me fez muito repensar em que momentos eu deveria e eu acho que eu deveria voltar né se eu deveria voltar e quando eu soube que Younger tava voltando eu disse tá agora é o momento realmente de me preparar quando eu fui gravar os quatro primeiros episódios de Younger porque a gente né teve aqueles quatro primeiros episódios lançados juntos foi um dia que eu disse assim será que realmente eu ainda sei gravar e isso ficou muito na minha cabeça e felizmente eu sabia sabe eu fiquei muito feliz eu fico muito feliz assistindo esses vídeos dessa temporada principalmente que eu vejo pra mim uma evolução muito da questão de como eu me comunico e também de como a série faz bem pra mim sabe como essa série ela ficou realmente muito marcada pra mim eu acho que porque eu pude acompanhar toda a evolução da história ver como a narrativa dela se completa de maneiras legais e também acompanhar todo o elenco que a gente sabe que eles mudaram muito que eles tiveram opiniões muito diferentes durante toda a série não só sobre a história mas na vida em si e sempre muito unidos e é muito legal ver a série assim dessa forma mas no vídeo passado eu tinha comentado que apesar de a gente estar terminando aqui a série vamos ter coisinhas mais pra frente pra falar sobre o nosso mundinho younger como eu brinco aqui vai ser focado mais numa parte literária eu quero ler agora que a série acabou de verdade eu quero ler o livro que deu origem a série o livro que finaliza a história ali da própria autora da Pamela Redmond que é o Older que não tem lançamento no Brasil só o primeiro livro tem lançamento no Brasil pela Record eu não sei se o contrato ainda é vigente mas o livro existe nas lojas ainda quero ler também o Marriedification o The Miseducation of Hurricane e também quero ler livros individuais dos atores que tem o livro do Lico Tortorella tem livros da Hillary Duff e muito em breve temos livros da Sutton Foster então eu quero ler esses livros e vir comentar aqui se eu decidi não comentar no YouTube talvez eu vou comentar no blog mas eu dou um jeito de avisar por aqui também eu acho que o importante é que eu quero manter essa conexão com essa história com esses personagens com esse elenco e eu acho que é uma das formas que eu tenho como fazer e obviamente que sempre que eu puder eu vou estar falando sobre séries que envolvam esse elenco que é um elenco que eu gosto muito já digo que teremos alguns vídeos falando sobre o que a gente acha que pode vir no futuro da série quase certo que teremos convidados não vou revelar ainda quem são mas muito em breve aqui no canal do YouTube e eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou desde o 2019 aqui no YouTube desde o 2014 lá no Popself no blog e é isso terminamos esse projeto voltaremos muito em breve com novidades não sei se eu vou fazer com alguma outra série episódio por episódio mas calma tudo vai se adaptar e se organizar e como eu gosto de dizer pra mim essa ideia de trabalhar com temporadas dentro do YouTube temporadas de conteúdo são formas mais fáceis pra mim de organizar no caso a temporada de Younger tá chegando ao fim mas teremos ainda conteúdo de Younger por aqui é isso por hoje e eu quero agradecer mais uma vez e obviamente não esquece de fazer sua inscrição no canal deixar o seu like deixar o seu comentário e a gente se vê muito em breve aqui no Popstuff e também no Popstuff.com não esquece de ir lá viu tem sempre texto legal meu da Desirê e é isso a gente se vê em breve tchau